Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente que atrai bem gente e vem muita gente. Faça a sua parte que eu estou fazendo a minha. E cada um vai conseguir chegar onde quer chegar, ok? Eu vou chegar no meu som e você vai chegar no seu. Hoje eu vou falar dos valores. É a quarta parte dos valores, porque tem vários valores. Eu estou enumerando para não confundir o que eu já falei com o que eu ainda vou falar e tudo mais. Já falei de respeito, de honestidade e responsabilidade e já falei de antipatia, se colocar no lugar do outro. E hoje o valor que eu vou falar, se você não tiver esse valor, não tem como você vai passar para o seu filho. É o do humor. Não, o humor não é de sacanagem. Não é o humor de você se fazer ironia com os outros. Não, o humor que eu vou falar é o seguinte. Se aconteceu alguma coisa errada com você, não aconteceu do jeito que você queria, não leve nada muito a sério. É. Leve na base do humor. Por quê? Se não aconteceu do jeito que você queria, é porque não era para ser. Era para acontecer daquele jeito mesmo. No futuro, você vai saber agradecer. O humor é isso. É você ter a sabedoria de saber que aquele momento não era para acontecer do seu jeito. Porque é muito raro acontecer do jeito que a gente quer. Porque se acontecesse tudo que a gente quisesse, do jeito que a gente quer, ou seria ruim demais, ou seria bom demais. Tem essas duas fases. O humor é isso. Você não pode levar nada a ferro e fogo. Nem pode levar nada a ferro e fogo e nem tudo a sério demais. Ficar carrancudo, ficar cisudo, bloqueado. Não. Leve no humor. Veja o que está acontecendo ao seu redor. Porque às vezes tem coisas muito piores do que o que acontece com você. Eu tenho um exemplo na minha casa mesmo, da minha mãe. É minha mãe. A minha mãe está com o braço no gesso, que ela caiu e trincou o pulso. O osso do pulso bem aqui está trancado. E ela não pode movimentar esse dedo maior aqui. Porque está trancado e o nervo imprensado. O primeiro médico que ela foi, não viu esse problema. Só colocou uma faixa e a mão inchando e o braço inchando. E a gente notou que estava errada. Aí a cunhada da minha irmã disse, não, dona Didi, o apelido dela é dona Didi. Não, dona Didi, senhora tem que ir num pronto-socorro certo. Minha mãe foi num pronto-socorro de outra cidade. É perto. Aí foi. Aí o médico desse pronto-socorro que ela foi, viu que estava trincado, que estava inchado e que estava imprensado o nervo da mão. Do movimento. O que fez? Engessou o braço. Colocou uma tala e engessou. Falei, não, você tem que ficar sem movimentar. E minha mãe, minha mãe nunca xingou ninguém, nunca reclamou nada. Ela nunca. Ela só falou, ela só falou o seguinte. Dá graças a Deus que nunca aconteceu quando ela era criança, nem quando ela era jovem, nem quando ela era dona de casa, trabalhava e sustentava a gente. Veio acontecer com ela agora, porque eu estou em casa, posso fazer o serviço da casa, posso trabalhar, posso fazer tudo por ela. Porque ela num braço, que é justamente o braço que a gente mais trabalha, que ela é direita. Então, ela é destra, ela faz tudo com a direita. Ela está sem mobilidade. Eu que faço as coisas. Mas ela nunca reclamou. Ela leva tudo na base do humor. Ela fala isso. Se aconteceu agora, eu dou graças a Deus, porque não aconteceu quando eu era criança. Se aconteceu agora, foi bom ter acontecido agora. Porque eu tenho pessoas para estar junto de mim. É o humor dela. Aí, a pessoa agradece por ter acontecido agora. Lógico, porque já pensou se acontecesse quando ela era criança? Já pensou se acontecesse quando eu era criança? Eu não tinha... Quem iria fazer as coisas? Quem iria ajudar ela? E agora não. Agora eu posso ajudar. Eu posso fazer as coisas por ela. E faço com muito gosto, com muito prazer. E levo no humor também. Não condeno ninguém. Não culpo ninguém. Só faço meu papel e ela faz o dela. Eu ajudo e faço as coisas sem reclamar. E assim, a gente leva tudo no humor. A gente não xinga nem reclama. E eu espero que vocês também levem no humor. Se uma coisa não aconteceu do seu jeito, é porque não era pra acontecer. Se uma história não chegou no final, porque ainda não era o final dela, ainda tem muita coisa pra frente pra acontecer. Só peço isso a vocês. Sabedoria para saber, pensar um pouco. Se acontecesse de tal jeito, o que seria? Pense um pouco. E leve no humor. O humor que eu tô falando não é só risada, gargalhada, festas, não. O humor é... Não leve nada muito a sério. Faça a sua parte. Só isso. Se garanta que você tá fazendo a sua parte. Faça seus movimentos. Mas sem prejudicar ninguém. Porque às vezes, quando você prejudica alguém, acontece coisas erradas. Sim, isso é garantido. Porque é a lei do retorno. Se o mal... Se você faz mal o seu vizinho, o seu vem a caminho. Tem esse ditado. Eu não sei se alguém já ouviu esse ditado. Se fazer mal o seu vizinho, o seu vem a caminho. O que é? Que às vezes... Minha mãe fala assim... Às vezes a gente fala o mal na porta da sala e paga na porta da cozinha. Mas agora não. O mal, às vezes, a gente faz na porta da sala, acontece na sala mesmo. Então, vamos ter cuidado. Tenha um humor em saber aonde você errou. Tenha um humor de saber que aquilo vai passar. Que tudo passa. Tudo na vida passa mesmo. Coisas boas e coisas ruins. O humor é ter a consciência de saber que você ainda vai alcançar. Que aquilo ali é só a passagem. E levanta, sacode a poeira e vai em frente. Vai e anda, anda, anda até chegar. Ok? O humor, esse humor que eu estou falando, não é sorrisada nem festa. Ok? Então, faça a sua parte. Porque o humor é muito bom. Você não pode ficar carrancudo. Não pode ficar sesudo. Não pode ficar raivoso. Porque a raiva só vai fazer mal pra você. Ok? Beijo. Me ajuda a crescer. Dá o teu joinha. Se inscreva no meu canal. E vamos em frente. Ok? Me ajuda a crescer. Pra você, não é nada. Não vale nada. Mas pra mim vai valer muito. A tua presença no meu canal. Vem me conhecer. Vem me conhecer mesmo. Me ajuda a crescer. Ok? Beijo. E até outro dia.